Fala, pessoal! Aqui quem fala é Otis Parenberg, analista técnico do BTG Pactual Digital. Hoje eu vim aqui, uma série nova, junto com a Exame, onde a gente vai analisar o gráfico do IBOV, do Dow Jones, do BR20, Petrobras, Vale, setor financeiro. Vamos ver como é que se comportam para a próxima semana, qual é o nosso estudo, qual é a nossa expectativa para a semana que vem. Bom, como esse é o primeiro vídeo, deixo o ativo que você quer que eu analise para a próxima semana e conto com a sua dúvida aí nos comentários. Não esqueça também de deixar o seu like e enviar esse vídeo para os seus amigos. Bom, bora lá, pessoal! Vamos começar com o índice Ibovespa? Já está na tela para vocês, índice fechou em 121.800 pontos, fecha a semana bem complicada, além de encerrar a semana, encerra o mês. Temos aí mês de julho, encerrando com uma queda de 3,94, acabou perdendo a mínima do último mês. Se a gente pegar aqui, já não tinha deixado um candle muito agradável para quem está comprado, esse mês acabou perdendo e abre um espaço para uma correção um pouco mais intensa. Se a gente vem para o semanal, a gente tem as médias virando para baixo, com um volume bem expressivo nas vendas. Não foi um volume acima das médias, mas foi um volume que chama bastante atenção. A gente negociou aí 104 bilhões de reais e a gente volta a negociar abaixo do antigo topo histórico e a gente está voltando para aquele topo histórico dos 119, 118 mil pontos, que é essa faixa aqui, 119.593 pontos, isso aí. Bom, a gente vai para o diário e trazendo a expectativa para a próxima semana. Vai lembrar que a gente tinha esse FIBA aqui traçado, para quem já acompanha a abertura do mercado da Exame, a gente vinha zigue-zagueando dentro desse movimento. A gente teve um alvo atingido logo no finalzinho dessa sexta-feira, 121.729 pontos. Para baixo, a gente tem aí esse alvo em 119.593 pontos. Seria mais uma queda de 1,58, para ser mais exato. Mas, lembrando que a gente está no semanal numa região bem importante de suporte, não duvido o índice recuperar um pouquinho. Se ele recuperar, o ideal seria voltar para 123.900, 125.343 pontos, são pontos que a gente coloca aí no radar. Mas o movimento está de baixa, zigue-zagueando por aí. E se a gente volta com aquele canal aqui também que a gente já vem colocando, ele foi perdido. E se a gente acaba colocando aqui, para quem utiliza, pessoal, quem gosta de duplicar canal como um alvo, a gente pega aqui, coloca uma mediana no canal e duplica para ter um possível alvo. O que coincide aí, bem próximo dessa faixa 118, 119.000 pontos, seria aí o movimento mais expressivo. E se o movimento azedar ainda mais, meus amigos, a gente tem a média de 200 aqui no diário, 117.080 como ponto importante de suporte. Vale lembrar também que depois dessa última pernada, visto que a gente perdeu uma LTA e vinha traçando, LTA, para quem não conhece, é uma linha de tendência de alta. Perdeu ela, a gente traça a retração. E colocando aqui uma faixa de 50%, que seria metade dessa última pernada, região normalmente dos 50%, quando a gente coloca, é a região onde o comprado e o vendido estão defendendo aquela região. Então é um ponto muito importante também. 119.250 pontos, que coincide aí com o topo histórico lá de 2020, janeiro de 2020. Então, ponto importante para a gente colocar no radar. Mas o cenário realmente ficou feio com essa barra e zigue-zagueando aí para baixo. Bom, indo para o mercado lá fora, meus amigos, Dow Jones na tela, índice DJI, para quem está olhando aí. Enfim, a gente teve uma bela puxada de alta, uma correção, e depois acelerou novamente a movimentação. Lá fora fecha a semana e o mês, se a gente coloca lá, a gente tem a semana caindo 0,34, e encerra mais um mês aí no positivo, 1,26. Na real, voltando a fechar no positivo, porque o último mês fechou com uma queda de 0,09. Esse mês, desculpa, fecha com 1,26 de alta. Bom, indo para o diário, meus amigos, a gente tem lá a faixa do topo histórico, onde a gente chegou a renovar na semana, depois voltou para baixo e vai negociando aí próximo dos 35 mil pontos. Por enquanto, movimento tranquilo de correção aí nessa faixa, depois vai ser forte rali. Lateralizando, a gente até dá para forçar a barra numa possível bandeirinha e dar sequência para um prazo maior. Lembrando que se a gente coloca até um semanal da vida, isso aqui também dá uma expectativa de bandeira de alta, né? Se a gente tira aqui o zoom, ajusta o gráfico para quem está acompanhando, movimento aqui de mastro, aqui é uma bandeirinha, que foi rompida, fez até um pullback na média e daria até para dar uma sequência de novas altas. Se a gente pega até um espelhamento aqui, deixa isso aqui para cima, estamos falando em 35.300 pontos, lá para cima o espelhamento de 1.61 seria 36.216 pontos, né? Mas aí vamos seguir acompanhando, vamos ver se a gente realmente engata esse fôlego e vai embora lá fora. Bom, indo para o BR-20, na real só voltando para o Dow Jones, falando do mensal, fecha ainda um pouco distante da média, seria saudável uma correção maior, mas por enquanto lá fora, firme, forte, volume acima do anterior e vamos que vamos. Bom, BR-20, situação complicada, para quem não conhece o BR-20 como se fosse o EWZ, né? Como se fosse, são as 20 ADRs brasileiras negociadas lá fora. Então a gente segue acompanhando por aqui também, como se fosse o EWZ. Bom, a gente tem, né, até olhando pelo mensal, fecha o mês aí, ó, complicado, caindo 7,89, lembrando que leva em consideração não só a cotação dos ativos, também como o fator câmbio, né? Então acaba impactando bastante. Vale lembrar que desde lá de trás a gente tem essa linha de tendência, né? Lá de 2007, ó, 2008 na real, depois foi testado em 2010, foi testado lá em 2020, e agora a gente estava caminhando, né, para o teste. Mas agora a gente respira antes de buscar lá novamente, né? Mas é um ponto importante de linha de tendência de baixa e atua como região de resistência. Bom, olhando para essa visão aqui de prazo maior que a gente teve, né? Esse belo zigue-zague, esse belo pivô de alta que foi desenhado depois da queda aqui do coronavírus, né? A gente foi próximo de um alvo também, 23.349 pontos. A gente segue acompanhando porque a gente teve 4 meses seguidos de alta e o mês agora corrigindo, atuando em cima da região do topo anterior. Essa faixa aqui, ó, é também a média de 50, a região que foi um topinho no passado, que pode atuar como zona de suporte. Indo para o semanal, a gente está brigando bastante aqui nessa faixa. Por enquanto, bastante pavio tanto para cima, mostrando a atuação dos vendedores, mas também mostrando pavio para baixo, em cima dessa faixa, que também é como a gente comentou, né? Um topo anterior atuando como suporte. E aqui mostra o pavio inferior, mostrando um fôlego comprador defendendo em cima da faixa do suporte. Vamos ver para onde, quem vai ceder, se vai ser o comprador ou se vai ser o vendedor. Vale lembrar também que a gente tem uma grande linha de tendência lá de trás que segue atuando como linha de tendência de alta, atuando como suporte para o índice. Indo para o diário, a gente teve aqui também mais uma formação de baixa, onde a gente chegou até a violinar aqui, chegou até a vir para baixo, recuperou e volta para testar essa faixa. Perdiando a região, a gente tem 18.750 pontos, um ponto importantíssimo aí, que seria a média de 200 também. Vale lembrar que temos suporte no meio do caminho, mas abre um vazio, na minha visão, para buscar lá, 18.750. Bom, indo para a Petrobras, que fecha também aí o mês bem próximo daquela faixa que a gente já vem comentando há um bom tempo, essa faixa dos R$30,00 aqui, R$30,70 é um ponto importante. Fecha nessa faixa, deixa eu até limpar esse gráfico aqui. Fecha bem próximo não, né? Abriu o mês, desculpa, bem próximo disso, acabou acentuando o quedas, fechou caindo aí 8%, para ser mais exato, 8.56, com volume um pouco mais baixo, né? Então, por enquanto, a gente segue acompanhando. Então, estamos em temporadas de resultados aí, então, provavelmente esse mês aí agora vem resultado de Petro, pode trazer volatilidade para ela, né? A briga que a gente vem acompanhando é romper essa faixa, né? R$30,72. Olhando para o semanal, a Petro até que nem sentiu tanto, fecha a semana até bem no positivo aí, 0.64, né? Bem no positivo até, fosse um pouco a barra, mas no positivo, em relação ao índice, é um ponto favorável para ela. A gente ainda segue também nesse zigue-zague, né? Do último pivô, depois da forte queda com gap, né? Que a gente teve, a gente ficou devendo lá o R$29,97, ficou um peteleco, né? Que a gente brinca, R$29,88, né? Foi a máxima, acabou sentindo um pouco da correção. Olhando pelo diário, barra claro, não foi nem um pouco favorável deixada, mas a gente ainda segue com uma retração de todo esse movimento aqui de alta que a gente teve, né? O volume também foi bem expressivo no dia de hoje, mas a gente segue aguardando aí um suporte próximo dos R$26,35, e a coisa pior é se perder R$25,80, abre espaço para esse R$24,98, que é a média de R$200 aqui atrás, né? Então, um ponto para a gente colocar assim no radar aí. Além desse R$24,98, é uma região de topo lá de trás, então uma faixa, né? Não ficaria preso ao ponto de R$24,98, mas sim essa região aqui de suporte, né? Uma regiãozinha importante para a gente acompanhar em Petrobras, tá bom? Então, de olho nesse ponto, perder nesse fundo, e depois lá nesses R$25,00, mais ou menos como suporte. E para cima, a briga está lá nesses R$29,70, e depois aquele R$37,2 lá para cima, que a gente já vem acompanhando há um bom tempo. Indo para a Vale, meus amigos, tivemos aí uma forte queda no dia de hoje, o minério, para quem não acompanhou, né? Teve uma forte queda e acabou puxando, né? A Vale que abriu com gap de baixa e veio para fechar na mínima. Esse é um quendo que a gente chama de um quendo careca, né? Onde ele não tem nenhum tipo de pavio, nem para cima, nem para baixo. A gente vai pelo nome, né? Um marobosu de baixa, que é um quendo poderosíssimo aí, mostrando o fôlego vendedor e o tamanho do volume, né? Bom, a gente tem uma briga aí para buscar R$108,49, R$106,34. Se a gente vai para o semanal, a Vale fecha caindo R$4,70, né? Acaba engolfando a última semana de alto. Lembrando que Vale estava muito próximo do seu topo histórico, tá? A gente estava praticamente na faixa do R$118,13, que era uma região importante de resistência, né? O topo histórico foi testado lá, ó. A gente até atina aqui, ó. Foi em maio de 2021, né? Sentiu um fôlego e agora abre espaço para testar os R$105,55 ali, que seria pelo semanal. Vale lembrar que antes disso a gente tem essas retrações. R$108,49, R$106,34 são pontos importantes. Indo para o mensal, depois de quatro meses aí de forte alta da Vale, a gente teve um candle até relativamente positivo, fechou com 0,6 de alta, mostrando o fôlego comprador no mês de junho, mas em julho já não foi a mesma coisa. Acabou fechando na mínima e na mínima do mês aí, né? Realmente caindo 4%. Então foi a queda de hoje, levou a Vale aí, né? Caindo R$5,89 para fechar na mínima da semana e também virar o mês aí para o negativo, tá bom? Então seguimos acompanhando essas retrações para a Vale. Beleza? E aí a coisa fica bem mais séria se ela perder esse R$102,88, meus amigos. Indo para o setor financeiro, por que eu falo do setor financeiro? Porque a gente já engloba B3, a gente já fala de Bradesco, já fala de Banco do Brasil, Santander, Itaú e por aí vai. Bom, setor financeiro fecha complicado também o dia de hoje, vai perdendo uma região importante de suporte, tanto R$11.850, R$11.767 e abre espaço para vir testar a média de R$200, tá? R$11.500 seria o próximo ponto que a gente está mapeando aí para o próprio setor financeiro. Indo para o semanal, a gente teve um falso rompimento dessa faixa porque ele chegou a romper, deixou um candle de dúvida, teve mais um candle onde ele tentou novamente forçar a pressão compradora, não sustentou e acaba perdendo a mínima dessa vela e vem então zigzagueando para baixo. Ponto também importante, R$11.268. Se a gente vai para o diário, tem R$11.500 antes disso, né? E indo para o mensal, a gente tem aí uma queda de R$3.93, né? Para o índice, estava muito próximo também, estava caminhando, né? Para romper lá o seu topo histórico, mas o setor financeiro ainda está bem complicado e está bem intenso aí de sustentar essas altas. Mas se a gente olha para um prazo maior, né? É normal também esse movimento, a gente teve uma forte expansão, uma contração, expansão, contração, expansão, contraiu, novo movimento de expansão e agora contraindo, né? Se contrair até esse último topo, seria um ponto que a gente segue acompanhando. Mesma coisa que a gente estava falando de Petro, eu não focaria só no ponto específico R$11.500, e sim essa região aqui, entre R$11.500, é uma região muito importante, né? De suporte para o setor financeiro. Então é onde ele está caminhando para tal. Bom, pessoal, agora a gente vai falar também do ICOM, índice de consumo aí, a gente já vem também acompanhando há um bom tempo. o índice de consumo caiu R$5.22 no mês, o volume não foi tão expressivo assim, mas fez um baita falso rompimento no mensal, né? Já tinha feito, né? Aqui deixado um candle um pouco mais vendedor. Esse pavio para cima da vela, do candle, que a gente chama, mostra um fluxo vendedor bem importante. E esse mês acabou perdendo essa faixa. Se a gente projeta esse candle 100% para baixo, a gente já teve o alvo atingido, né? Que foi praticamente na mínima aí do mês. E vamos ver se a gente abre espaço para novas quedas. 4.900 pontos seria basicamente o alvo. Vale lembrar que a gente também, pelo diário, a gente já vinha aqui, com topos descendentes, dentro de uma movimentação mais baixista. E se a gente pega esse movimento, colocando ele para baixo, a gente já teve aqui o alvo de 161 atingido. E agora a gente tem o alvo de 100%. Desculpa, aqui foi alvo de 61, pessoal. E agora para baixo, a gente tem 521 como ponto importante, tá bom? Lembrando que, dentro desse movimento, se a gente chegar nessa faixa, olha que bacana que a gente tem aqui também, a região do suporte, né? A gente não fica preso ao número, e sim a região, né? Foi aqui uma faixa de topos no passado, depois foi fundo aqui em abril, março de 2021, foi topo em fevereiro, março de 2021. Depois acelerou, e agora está voltando para testar essa faixa, né? Vamos ver se a gente recupera, e não precisa do toque, né? Espero que não venha para cá, porque se realmente acelerar a queda, a gente tem aí o consumo como um todo, né? A gente vai comprar via Barijo, Magalu, entre outras aí, realmente acelerando essas quedas. Bom, deixa eu só falar rapidinho do semanal, do ativo, a gente teve aí um fechamento mais próximo da mínima, e fechou caindo 4,34, né? Duas semanas aí de queda bem expressiva, e encontramos uma média importante, tá? Uma média importante de 50 períodos, né? Então é uma média que atua como suporte dinâmico aí do ativo, ficar de olho, porque a gente pode ter sim um leve repique, para depois vir buscar o alvo que a gente estava falando, né? Esse 521 aí que a gente está colocando no radar. Outro ponto importante também pelo diário, é esta média aqui, né? A gente acabou passando reto dela, né? Mostrando o tamanho fôlego, né? Vendedor aí pelo setor, mas vamos ver se a gente não consegue ter um leve respiro, para depois vir buscar esse 521, que é o ponto que a gente está acompanhando aí com vocês. Bom, e no pre-setor de energia, a gente também tem um cenário um tanto quanto complicado para ele, a gente não chegou a sustentar, né? O rompimento do seu topo histórico, a gente chegou a romper, tá? Nessa faixa aqui, chegou a trabalhar. No finalzinho aqui de maio, a gente chegou a ter um movimento importante, chegou a renovar o topo histórico. Em julho, a gente chegou até a renovar, mas não sustentou, voltou para fechar dentro da região. E agora, em julho, a gente perde a média, né? Vai virando a média para baixo. Isso não é um ponto muito positivo, mas o que chama atenção é que o volume de queda foi fraco, né? Quando a gente rompeu, o topo histórico foi acima da média, e quando a gente acabou perdendo e volta para baixo, foi um volume um pouco mais baixo. A gente ainda segue com as médias ascendentes, né? Olhando um prazo maior, a gente segue dentro desse canalzão, bem bacana, mas a média mais sensível que a gente está falando aqui, a média de 9 vai virando. A 21 ainda segue ascendente. Olhando para o semanal, a gente testa uma média importante, bem parecida com o setor de consumo, né? A média de 50 períodos, também atuando como suporte dinâmico aí, por parte dos preços. Então, a gente segue de olho, tá? Vale lembrar pelo diário, que a gente perdeu a faixa, né? A gente perdeu uma faixa muito importante, passou reto também aqui, ó, barra pesada, volume chamando atenção, bem acima da média, passa reto do suporte e passa reto da média de 200 também. Então, a gente segue de olho para a próxima faixa, 77.741 pontos, tá? Um ponto importante, que seria uma retração, né? Depois de toda essa pernada de alto que a gente teve. E se eu pego só esse movimento aqui e colocando ele para baixo, a gente nem começou a queda, né? A gente teria um espaço bem expressivo para 75.465 pontos, que seria uma queda aí para o setor de energia de 3,40. Bom, vamos seguir acompanhando, vamos ver se realmente ele acelera essa queda para lá. Mas, vale lembrar que igualzinho no setor de consumo, a gente está numa região de muita importância. A região onde foi um fundo aqui, em janeiro, janeiro para fevereiro de 2021, depois a gente encontrou uma região de resistência, foi uma região de reversão, região de suporte, e a gente vem testar novamente essa faixa, tá? A gente segue de olho, seria saudável para o ativo um leve repique para cá, e que se depois ele for perdendo e venha com um fôlego realmente para vir buscar os 75.465 pontos. Nesse momento, agora, a gente vai falar do destaque da semana, tá? O destaque desta semana ficou com o JBS e o destaque negativo ficou com o Banco Inter. Bom, JBS encerra a semana aí subindo 4,53, foi o destaque desta semana, como eu comentei para vocês, falando do índice Ibovespa, tá? A gente teve aí uma forte movimentação de alta, depois uma contração, e essa semana acelerou essa movimentação, formando o que a gente chama aqui, a gente teve um fundo mais alto que o interior, rompeu a região de resistência 29.77 e formou o pivô. Tinha formado já na semana passada, com uma barra muito forte aqui. Naquele momento de vale, a gente viu um marobo azul de queda. Aqui a gente viu um marobo azul de alta, que é um queno careca. Não fique preso ao nome do queno, tá, amigos? E sim, entenda o contexto dele, aonde ele está inserido, e o que ele pode impactar daqui para frente. Bom, foi uma barra muito forte, uma barra forte compradora, com volume também dando sequência. Ele acabou dando, realmente, né, confirmando isso, e foi buscar o alvo de 31,95, o alvo de 100% desse pivô. Temos alvo ainda de 1,61 lá para cima, nesse 33,30, tá bom? Vale lembrar também que a gente rompeu essa RTB lá de trás, né, já vinha acompanhando essa faixa, ele deu sequência, e estamos caminhando para o 33,30. Olhando o semanal do ativo, a gente segue com essa visão também bem positiva, e está caminhando para buscar lá o seu topo histórico, né, 34 mil, 34 mil, ó, 34,96 ali, né, seria um ponto importante de JBS, e depois de romper, vamos em busca aí de novas altas, que seria esse pivô aqui, ó, que a gente já vem acompanhando há um bom tempo, né, teria 36,56, e depois, quem sabe, 43,87. Mas, muita calma nessa hora, tem bastante pedra no meio do caminho de JBS ainda para isso. Bom, vamos para Banco Inter, não menos importante, último ativo aí da nossa lista, teve aí o destaque negativo dessa semana, o ativo caiu 12,69 essa semana, realmente foi uma queda bem expressiva para o ativo, mas ainda não altera, né, a sua linha de tendência de alta, seu canalzão de alta que já vem trabalhando há um bom tempo, se a gente até ajusta para cá, enfim, o ativo já vem trabalhando com esse canal, desde aqui, ó, se a gente pega desde 2020, né, quando caiu aqui, ó, quando a gente teve a forte queda do ativo, em março, muitos papéis nem voltaram ao papel, não só recuperou isso, como já mais do que dobrou de tamanho, realmente foi muito forte a recuperação de Banco Inter, se a gente olha só esse movimento mais de curto prazo, a gente acabou tendo esse falso aumento dessa faixa, do antigo topo histórico, volta para essa região e está trabalhando agora entre as médias, né, entre a média de 9 e entre a média de 21. Bom, já vou até responder para quem provavelmente vai perguntar, é uma média exponencial de 21 e uma média exponencial de 9 períodos. Vai virando ela para baixo, e agora a próxima região de suporte que a gente tem é 65,80, nesta faixa aqui, nessa rosa aqui, nessa média rosa aqui para você. Bom, pelo diário, a gente não teve a formação de pivô de baixa ainda, a gente teve uma forte queda, seria saudável para o papel um repique, porque ele praticamente abriu a semana e só caiu. Então, vamos recuperar, e vamos recuperar não, vamos aguardar, né, uma recuperação do ativo para essa faixa do 7,688, seria muito positivo se ele voltasse para cima dos 80 reais, porque abre espaço para a gente voltar e testar, quem sabe, renovar o seu topo histórico e seguir dentro desse canalzão fantástico de alta que ele já vem trabalhando. Bom, pessoal, esse foi o resumo dessa semana, espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui para vocês, deixe no comentário o seu feedback, deixe também no comentário o ativo que você quer que eu analise daqui para frente. Toda sexta-feira eu vou estar aqui com vocês, então agora a gente tem um encontro marcado, analisando o mercado, vendo as possibilidades e as expectativas para a próxima semana. Não esqueça de deixar seu like, seguir a gente aqui também, se inscrever no canal, e até a próxima, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí